Caí, como é que a comunidade evangélica de hoje, esses evangélicos aí, vêem essa história? Normalmente o evangélico vibra, né? Como é que eles ficam? Normalmente vibram. Vibram porque é um grande inimigo, um representante de Satanás, enganando uma multidão no mundo inteiro. Caiu, caiu, a grande Babilônia. Imagina os púlpitos aí. Tem muito regozijo, teve esses fins de semana, dois últimos fins de semana, deve ter havido muita pregação pentecostal, desmascarando, dizendo que é a hora da vitória da igreja. Aí vem a ministra tripartite, a ministra tripóide, né? Que é a da família, direitos humanos e cidadania. 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 Da mulher. É um ministério sem nome. Quase uma frase, uma coisa assim. Aí lá vem ela, aí sai pregando como ministra por aí. Que chegou a hora da igreja, que agora a igreja vai dominar, que agora a igreja vai pisar, que agora a igreja vai legislar, que agora a igreja vai fazer. Aí no meio dessa euforia histriônica toda, o João de Deus vem e se arrebenta todo. Para a maioria dos crentes é um sinal da vitória de Deus ungindo. É um poder imagético poderoso. Quando sobem os crentes, João de Deus cai. E aí é impossível a interpretação não ser essa num ambiente pentecostal. Especialmente. É quase impossível. Então eles estão brindando. Não, tem gente aí, ó, no tintim, no espumante. É um reveillon antes da hora. Meu Deus. É, infelizmente eu estou falando que eu conheço, não estou inventando. Por que que ninguém vem com papo dizendo que não é verdade? Porque todo mundo sabe que é verdade.